E aí gurizada, beleza? Tudo bem com vocês? Começando então mais um vídeo aqui no canal E mais uma novidade Como eu falei pra vocês ano passado Eu disse que esse ano ia ter muita novidade E realmente vocês viram aí que tá tendo bastante novidades no meu canal Muitas, muitas novidades mesmo Pra quem assiste meus vídeos aí sabe Tá? Que teve muitas novidades esse ano E vai ter ainda Inclusive esse vídeo que eu tô gravando é de mais uma novidade aqui no canal Como vocês viram no título, isso mesmo Eu vou fazer uma camisa pra cada um caçador de lenda oficial Beleza? Ah, como vai ser? Eu já mandei fazer as camisas, tá? Tudo bem certinho Já tá fazendo Inclusive eu já paguei a metade do valor Mas atualmente eu não tenho condição assim com os vídeos De pagar pra todo mundo Dos caçador de lenda Então cada um pagou a sua Beleza? Não ficou tão caro Cada um pagou a sua personalizada com o nome Enfim Eu não vou mostrar ela pra vocês Até porque eu vou fazer outro vídeo quando ela chegar E aí realmente vocês vão ver mesmo Como que é essa camisa Tá? Mas lembrando Eu já tenho o projeto tudo bem certinho Aqui no meu celular Eles já tão fazendo Inclusive agora Começo de fevereiro Eu creio eu que vai Que vai tá aqui com nós já Comecinho de fevereiro ali No máximo até dia 10 de fevereiro Ela já tá aqui com nós Beleza? E por que que eu mandei fazer essa camisa? Claro né Pra cada um da gente ficar uniformizado Pra gente saber realmente Quem que é os caçador de lenda oficial Tá? Se vocês vêm alguém aí na rua Com o nome tudo bem certinho Então Se vocês quiserem também Alguma camisa Alguma Alguma coisa Os caçador de lenda Entre em contato com esse número Eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo Tá? Entre em contato com o número Ou me avisa nos comentários Que Que eu entro em contato com o número E daí Depois Entre em contato com você também Você passa bem certinho O seu endereço O pix Pro cara fazer E que já vai tá Aberta também As camisas Dos caçadores de lenda Só que Uma versão fã De fã assim Fã clube Sabe? Vai ter a dos caçador de lenda Oficial Que é a nossa E daí De vocês Se vocês quiserem alguma Daí eu já vou deixar o modelo Prontinho também Que é a camisa dos fãs Já vou deixar o modelo pronto Com essa pessoa aí Que eu deixei O número na descrição E vocês Só mandam uma mensagem Pra ele Ó Eu quero a camisa Dos caçadores de lenda Fã clube Beleza? Ele já vai Vai tá mandando Pra vocês Como ela é E se vocês gostarem aí Vocês Mandam o pix Mandam o endereço E vai bem certinho Pro endereço De vocês Beleza? Eu tive essa ideia Na verdade Foi o Alexandre Detectorismo Tá? Que até divulgou Meu canal Tamo junto aí Ele Ele fez Umas camisas Pro canal dele Que ele procura Procura lendas Procura lendas Assim E coisa E ele fez Com esse mesmo Cara aí Que eu tô deixando O número na descrição Tá? E ele falou Seria uma boa ideia Fazer camisa Pro teu canal Pros caçadores de lenda Enfim E eu achei legal A ideia também Mandei no grupo Que a gente tem Dos caçadores de lenda Os meus amigos gostaram E cada um Mandou fazer Pra Pra eles Essa camisa Dos caçadores de lenda Então Foi uma camisa aí Que ela é bem bonita Vocês vão ver aí Eu vou gravar Quando eu chegar Vocês vão realmente Se apaixonar mesmo Vão querer comprar Uma do fã clube Tá? Eu não sei Se eu vou revelar A do A camiseta de fãs Talvez Se vocês quiserem muito Eu revelo Mas Não vai mudar nada Porque quem aí quer Vai entrar em contato Com ele E ele vai mandar Pra vocês Aí se vocês gostarem Vocês compram Tá? Não é? Ninguém aí é obrigado A comprar, beleza? Então É mais uma novidade Pros caçadores de lenda Pro canal Mais uma novidade Do ano, né? Mais uma que eu prometi Pra vocês Espero que dê certo Já tá dando super certo Os caçadores de lenda Já montei um grupo A gente tá analisando aí Tem bastante gente também Falando que quer entrar E a gente tá conversando Aí no grupo Ver quem que é o melhor Que tem talvez Mais uma vaga Eu acho que dá E a gente já tá em seis Então Já é meio que bastante gente Então no máximo No máximo Mais uma vaga A gente tá escolhendo bem aí Quem vai entrar Quem vai ser o novo Integrante dos caçadores de lenda Beleza? Esse aqui foi um vídeo Mais falando pra vocês Mais uma novidade aqui Mais uma novidade Dos caçadores de lenda Também Que vai ser O nosso uniforme Tá? Inclusive Eu me inspiro No Renato Garcia Há muito tempo atrás Ele fez um uniforme Para os caçadores de lenda Que hoje ele tem a camisa Assim toda preta Com a árvore Ou branca Com a árvore preta Enfim Eles tem o uniforme Deles também Mas eles vão mais Com os coletes Que em breve também Eu tô pensando em comprar Mais uns coletes Pra gente Tá? Botas Claro Que a gente não tem Não tem condição Atualmente com os vídeos De eu comprar Um pra cada um Então cada um Infelizmente vai ter que Comprar o seu Mas é uma coisa Que a gente tá pensando Mais pra frente Tá? Não é Não vai ser agora Tá? Comprar uma calça Pra cada um Tipo uma calça igual De todos assim Pra gente ficar todos igual Ser um Os caçadores de lenda assim Tipo os soldados do exército Eles são todos igual Beleza? Então mais pra frente A gente tá pensando Em fazer isso também Essa camiseta Creio eu Veio mais pra Pra juntar o nosso grupo Pra gente Todos nós juntos Gravar as lendas uniformizadas Que eu acho que fica Até mais bonito Pra vocês verem aí A gente todos uniformizados Numa lenda Então eu acho que Fica bem da hora Tá? Então esse foi o vídeo Revelei pra vocês Então mais uma Novidade do canal Mais uma novidade Pros caçadores de lendas Tá? A gente vai investir Também bastante Em Em armas Em lanternas Pros caçadores de lenda Beleza? Então Eu não sei É Talvez eu faça um vídeo Assim Mostrando Mas daí eu vou comprar Tipo tudo junto Arma Uma lanterna Daí eu gravo um vídeo Só mostrando Todos os equipamentos Que a gente comprou Pros caçadores de lenda Beleza? Mas então Vamos Uma coisa por vez Então agora Revelei que a gente Mandou fazer uma camisa E quando chegar Comecinho de fevereiro Eu já vou gravar Já vou mostrar pra vocês Beleza? Então esse foi o vídeo Se você gostou Dessa super novidade Aqui no meu canal Deixa o like E comenta aí Se você quer uma E já entra em contato Também com o número Que eu deixei aí Na descrição Entre em contato E conversa com eles Mais uma vez Obrigado Ao Alexandre Detectorismo Inclusive Siga com ele Lá no canal Ele grava Lendas pesadas Também Então ele que me deu Essa ideia De fazer a camisa Obrigado mesmo Tamo junto E esse foi o vídeo Quem gostou Da novidade Mais uma vez Como eu falei Deixa o like E até o próximo vídeo De novidade Ou de um vlog Aqui no meu canal Beleza? Então Esse foi o vídeo Valeu Fui